Olá, procedor palmeirense, eu HP comentarista esportivo do Nação Viver de Voltei pra trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso verdão querido. Peço agora pra que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho das notificações pra poderem receber todos os dias as novidades do nosso grande e amado verdão querido. Então põe na tela aí Gustavão. Eu já inicio essa quinta-feira pós-paulistão aqui no canal Nação Viver de meio gripado e dizendo que estou feliz demais em ver não só as primeiras vitórias acontecendo nesse começo de ano, mas também um belo futebol que o nosso elenco vem mostrando em campo. E se eu não estiver enganado, a última vez que vi um time assim bem treinado foi na conquista do Enia, onde tivemos um grande sucesso. E não tenho mais dúvidas de que essa pré-temporada de treinos que tivemos nesse mês vai fazer bastante diferença pra todos nós percebermos um excelente futebol jogado e falo aqui que essas partidas excessivas caíram em um bom momento pro nosso treinador fazer os últimos ajustes necessários. Mesmo com o desfalque de certos protagonistas e quero destacar aqui a nossa dupla de zagueiros que teve estrela pra fazer os gols e também é o goleiro Marcelo Lomba que tem tudo pra ser eficiente como foi o Jailson pra gente. Ainda mais agora que está sendo treinado pelo Rogério Godoy que é o melhor preparador de goleiros do Brasil na atualidade. E agora eu já quero parabenizar aqui o seguidor Renan Pinheiro, o Carlos e o Amós Freitas, além de todos os demais inscritos que igualmente acertaram na música. O placar e peço pra vocês comentarem aqui os pontos positivos e os negativos que vocês viram nessa goleada, ok? E pra quem não gosta do futebol do Rony, já fala aqui que ele é o nome que o nosso treinador mais acredita pra conseguir usar o contra-ataque nesse mundial. E vou ser sincero em dizer que ele pode até errar certos gols ditos fáceis, mas pela velocidade e vontade que ele tem já convence muita gente pra ser fundamental em campo. E não posso deixar de exaltar aqui com alegria também o Veiga junto com Scarpa que praticamente mudaram o nosso meio de campo. E creio que todos perceberam isso desde o final do ano passado quando o Ferreirão começou a colocá-los nas partidas. E espero que tudo dê certo pra gente nesse ano como aliás vem dando, pois o trabalho está sendo feito com o maior foco possível no dia a dia vivido na academia. E tenho total convicção de que isso seja o principal motivo pra ser campeão. E já pergunto se vocês inscritos estão animados com tudo isso que estamos vivendo, então digam-me aí, ok? E por falar em uma proposta pífia, absurda, o que será que passa na cabeça deles? Se o próprio Danilo renovou essa semana com multas superior aos 600 milhões de reais? Proposta essa que estou me referindo e que chegou pro nosso talento Giovanni e que nos deixa sempre indignados, já não surpreendendo praticamente a mais ninguém. E pelas confirmações que tive, a nossa diretoria já tem a expectativa de ver mais propostas chegarem e com muito café no mule, ainda mais depois dessa copinha que de qualquer maneira acabou valorizando ainda mais todo o nosso elenco da base, que fez seu desfile ontem pra galera e pra minha tranquilidade essa procura dos gringos já foi recusada de imediato, pois toda a nossa academia já definiu que não vai abrir mão dos nossos protagonistas, eu acharia uma burrice enorme, a menos que mandem uma proposta muito acima dos 200 milhões de reais, ainda acho baixa. Não sei como o dono do canal aqui põe um valor de somente 150 milhões de reais em seus textos, parece que ele adora desfazer dos bons jogadores facilmente, ser louco. E creio que praticamente toda a nossa torcida vai apoiar essa decisão, já que a gente tem que mostrar de qualquer maneira pros europeus que não somos bobos e como certos clubes desesperados e cheios de dívidas que aceitam qualquer proposta que chegue e acaba aceitando na hora e tem a impressão de que o primeiro que for vendido acima dos 200 milhões de reais irá contribuir o bastante pra gente ter outras vendas nesse mesmo nível. E se vocês também são a favor do Giovanni no profissional assim como eu, então digam aí. Eu acho que não deve vender ninguém e subir o que tiver de bom, certo? Eu quero deixar claro aqui também que a gente aceitou fazer acordo com o Bazel pelo Gustavo Garcia pra dar mais visibilidade em seu futebol. E pra quem não está sabendo, a gente tem um acordo de prioridade com eles pra no caso de chegar alguma coisa por ele, eles então teriam a oportunidade de conseguir cobrir qualquer proposta que for chegar. E pra mim assim mesmo, isso não leva a lugar algum, pois se chegar algum gigante da Europa duvido que os suíços fossem conseguir cobrir os valores. Mas de qualquer maneira o importante é que nisso tudo quem sai ganhando seremos nós que levaremos uma bolada milionária por aceitar isso. E já que estou falando do Bazel, digo também que o Arthur Cabral tem tudo pra brilhar no futebol italiano pela Fiorentina. E torço pelo sucesso dele, pois o mesmo não tem culpa de não ter sido bem aproveitado por aqui, mesmo o Gagliotti tendo vendido no final do ano passado o restante de seus direitos. Já disse que se o tivessem segurado aqui pra agora com o Ferreirão, a história poderia ser bem diferente do que foi, não é mesmo? Agora faço muita questão de falar aqui que independentemente das contratações caras que a gente não fizer, temos que pensar no futuro do nosso Palmeiras. E estou falando isso porque ao contrário de muitos clubes, jamais vamos gastar cem milhões de reais assim tão facilmente em algum reforço sem ter condições claras pra isso. E nem mesmo que a tia leiga blogueira quisesse. E lembro aqui que parte do um bilhão que tivemos nas receitas já foram embora com salários, dívidas e muitos contratos feitos há anos atrás e que acabaram aparecendo agora aqui pra gente bagar tudo. E aproveito que estou falando disso pra dizer que enquanto a nossa base não entrar na lista de saídas, o nosso profissional pode ter algumas liberações depois do Mundial. E digo que isso tudo já é esperado por todos caso chegue alguma proposta altíssima que não iremos conseguir segurar o referido jogador. E pelo que sei o nome que realmente está mais cotado pra ser vendido é mesmo o nosso craque Danilo que acabou de renovar essa semana pra se valorizar ainda mais e se vocês concordam comigo de que devamos fazer um esforço pra segurar todos eles até o final do ano? Pois então me falem aí. E finalmente quero desejar boas vindas ao Lucas Freitas que está sendo um dos primeiros a ser chamado pro profissional e como já falei aqui vejo que ele tem tudo pra dar certo dentre os profissionais ainda mais com essa comissão técnica que entende perfeitamente de como treinar bem o sistema defensivo com três zagueiros e isso tem dado certo. Estão até fazendo gols e como ele teremos as confirmações de outros que diremos durante a semana e todos já esperam inclusive o Giovani, o Jonathan e o Vanderlan que terão enfim um espaço enorme nesse time e principalmente no meio que não houve contratações de meias e a certeza de que se eles mantiverem seu protagonismo por aqui e que tem em nossa base sendo um deles aquele camisa 10 discreto certamente vão cair nas braças do nosso treinador como disse na coletiva ontem que já foi campeão com o time de juniors em Portugal e logo ele que gosta de fazer setas surpresas principalmente nas decisões e se vocês já apoiam a chegada deles pra essas próximas partidas então me falem aí, ok? Eu já cravo aqui a entrada dos craques ainda durante o Paulista que não vai parar, claro. Quem viver, verá. Eu agradeço a todos os inscritos que nos acompanham e comentam em nossos vídeos e espero que vocês continuem nos prestigiando, pois vamos estar de olho em vocês diariamente pra trazer as respostas nos próximos vídeos. Beleza? Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes pros nossos vídeo posts diários e continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito ama esse nosso verdão deca campeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão. E aí 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 E aí